Um país às escuras. Na Ucrânia, cerca de 6 milhões de pessoas estão sem eletricidade. Os dados foram avançados por Zelensky, que aproveitou a ocasião para convidar Elon Musk a visitar a Ucrânia, para ver a devastação do país. O bilionário tinha dito semanas antes que, para pôr fim à guerra, Kiev deveria ceder territórios a Moscou. Sou uma pessoa aberta. Se quiser compreender o que a Rússia fez, venha à Ucrânia e verá com os seus próprios olhos. Depois disso, dir-nos-á como terminar esta guerra, quem a começou e quando a podemos terminar. Os engenheiros das telecomunicações tentam manter as linhas de comunicação abertas, após os ataques russos terem deixado o país às escuras. Agora temos apagões contínuos e de emergência na Ucrânia. Para o funcionamento ininterrupto das estações, temos os geradores estacionários a gás óleo, que utilizamos para manter a nossa rede. Longe da devastação deixada pela guerra, a primeira-dama ucraniana visitou na companhia do rei Carlos III, uma catedral católica em Londres, e reuniu-se com refugiados ucranianos. E por dia,ừiquem-se com refugiados. Muitas pessoas são entrasadas. Muitas pessoas têmia ar alot de desechos, e錢 e소 음ão é garoturu, eudem-se com refugiados, e aceitarás no aeronim com amor ex creeping o momentum venture naturalmente presidenciou-se com a colababa iman.